Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. Me diz aí como é que vocês estão. Por aqui estamos levando muito calor. E na sua cidade, gente, como é que está? Já passou o calor? Aqui dá uma chuvinha, mas quando para de chover o mormaço, vem daquele jeito. E ninguém aqui está aguentando de calor. Acabei de tomar um banho, nem parece, né gente? Olha aí, meu Deus do céu. Hoje, como vocês viram aí na capa do vídeo, eu vou fazer umas comidas aqui, gente, saudável. E vou estar colocando nas marmitas. Então, vou trazer uma sugestão para vocês. Para vocês que trabalham aí fora, que às vezes não tem tempo. Às vezes mora só você e seu filho. Às vezes é o casal só. Então, isso aí ajuda o nosso dia a dia. Então, também vai ser umas marmitas saudáveis, né gente? Para vocês que estão querendo fazer aí, bota a mão na massa. Aproveita que eu estou fazendo aqui. Coloca também a prática, né gente? Do nosso dia a dia. Normalmente, a gente faz uma coisa, faz outra. Às vezes, a gente não tem tempo, né? Na correria. Mas hoje eu vou tirar o tempo só para poder fazer, gente, essas marmitas saudáveis. Uma que vai fazer bem para a nossa saúde. Mudar um pouquinho a alimentação. Não quer dizer, gente, que de vez em quando eu não vou comer as coisinhas que eu sinto vontade. Vou sim. Só é só umas marmitas saudáveis, gente. E aí, como eu estou na correria, as crianças voltando para a escola aí. Então, é sempre bom a gente deixar umas marmitas assim. Porque aí acaba as crianças comendo verdurinha. Comendo as coisas. A João mesmo não está podendo comer as coisas. Então, vai servir para tudo isso. Mas eu não estou fazendo dieta, gente. Só é uma marmita saudável. Então, eu vou estar trazendo esse vídeo aqui para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Não se esqueçam, gente. Deixar o like para ajudar essa baianinha aqui. E é isso, gente. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, compartilhem o vídeo para estar ajudando a gente aqui. E deixem nos comentários o que vocês vão estar achando desse vídeo daí. E se vocês gostaram, deixem qualquer coisa nos comentários que eu vou estar lendo. E vou estar respondendo seu comentário aqui. E também, gente, eu ia falar outra coisa. E eu vou estar usando só duas proteínas, né? Que é a carne e o frango. E vai dar para fazer vários pratos diferentes, né? Várias marmitas diferentes. Então, deixe aí seu like, tá bom? Luquinha, tá ali. Você acabou indo dar risada porque eu estou reclamando com o João Marlara. Então, gente, voltando para aqui. Eu vou começar hoje a fazer as comidas, né? Das nossas marmitas. Então, vou começar pelo frango. Eu tenho aqui duas bandejas de filé de peito, tá vendo? E aí já está descongelado. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar daqui e vou deixar ele no vinagre. Porque, hum, eu não gosto muito de frango assim, tratar frango. Então, para facilitar, eu já vou deixar ele já no vinagre. Posso ser que seja pouco, né? Você preparar para as marmitas duas bandejas de um quilo. Só que aí eu vou começar com duas bandejinhas. Conforme dê certo, né? Que com fé em Deus vai dar certo aqui em casa. Eu vou fazendo a quantidade maior. Aí eu vou botar logo aqui e vou mostrar para vocês as vasilhinhas que eu comprei. Tomei um banho aqui, gente, para a gente começar aqui. E agora eu vi na internet que as pessoas fazem almôndega processada num processador. Então, eu tenho um processador aqui em casa, só que ele é pequeno. E aí eu vou tentar passar, botando um pouquinho. O pessoal bota o filé de frango junto com tomate, cebola, coentro. O que quiser de botar de tempero. Então, eu vou tentar botar ali. Eu já tenho tomate, cebola cortadinha. Tem um coentro também e vou botar um pouquinho de hortelã. Aí eu vou ver se consigo bater. Vamos ver. Se der certo, eu mostro aqui para vocês. Vocês acreditam que deu certo bater o frango no triturador? Eu sempre tive o triturador. Nunca usei assim. Usava. Quando eu comprei, vocês acreditam que era mais para poder triturar tempero? E não sabia, gente, que dava para triturar frango. Então, tudo indica. Se eu conseguir triturar o frango, carne de boi também eu consigo, né? Para fazer carne moída, né? Nossa senhora, eu morri e não sabia. Está vendo como é bom assistir esses videozinhos do YouTube? Que a gente acaba aprendendo as coisas. E aí a massa aqui do frango está aqui, ó. Deixa eu virar aqui para vocês verem. É aí que eu vou fazer as almôndegas. E vou botar no congelador. Eu só vou preparar tudo hoje, mas amanhã que vai ser tudo cozido. A massa do frango. Olha como ficou todo temperadinho. Já botei óleo aqui. E não vou precisar botar nada de ovo, gente. Porque eu não gosto de almôndega com ovo. Está vendo? Aí eu vou congelar. Quando for na hora, eu vou fazer minis almôndegas. Desde a manhã aqui, ó. Que aí vai precisar fazer grande. E aqui também está o... Minha mão está lavada, viu gente? Pelo amor de Deus. E aqui está a carne moída. Eu já triturei tempero ali, ó. Polvilhei aqui sal. Está vendo? Vou botar um pouquinho de pimenta com o milho. E também vou fazer as almôndegas de carne moída. Então, gente. Agora eu só vou mostrar para vocês quando as almôndegas estiverem prontas. Porque aí não adianta eu ficar gravando para vocês. Enrolando a almôndega. Que desde quando vocês já sabem como é que enrola, né? Que é uma bolinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês o tanto de almôndega de frango. Eu consegui fazer. Fiz um tanto assim, ó. Só não fiz contar, gente. E aí está bem temperadinha. Bem gostosinha, né? Gostosa não sei se está, gente. Mas está bem temperada, né? E aí aqui são as almôndegas de carne moída. E aí também está bem temperadinha. A de carne moída eu fiz maiorzinha. Mas a de frango eu fiz menor. Mas aí eu acho que aqui para cada vasilha eu for botando. Eu vou ver a quantidade para estar colocando certo. E agora, gente, eu vou levar para o congelador. Para ela dar uma firmada. Porque eu só vou preparar ela amanhã. Então para não ficar aqui, eu já botei já no papel filme. Porque aqui está uma mosquidão. Que não pode deixar nada assim descoberto, ó. E aí vamos para mais uma etapa aqui, ó. Aqui já é a outra etapa do peito de frango. Já temperei ele com todos os temperos aqui, ó. Eu agora vou botar aqui, ó. Esse frango aqui, gente, vai ser o que eu vou fazer desfiado. Está vendo? Aí eu gosto de desfiar ele temperado mesmo. Vou botar só uma pitadinha só de óleo. Só para dar uma refogada a mais. E agora é só deixar aí e tampar para poder cozinhar. Agora, gente, eu vou fazer um frango com legumes. Aí eu vou colocar batata, cenoura, chuchu e vagem, né? No franguinho. E aí vocês viram ontem que eu tratei o peito de frango todo. Já deixei adiantado, cortadinho hoje. Aí está aqui, já está todo lavadinho. Aí eu, um pouquinho que sobrou de tempero, já usei. E aí hoje, né, eu vou fazer o franguinho aqui. Aí já peguei uma panela de pressão, ó. Vou botar um pouquinho de azeite doce. Está vendo? Todas as comidas, gente, que eu estou fazendo aqui, eu estou usando azeite doce. Porque disse que é bom, né? Diz que é mais saudável. Aí eu estou usando aqui, ó. E estou usando o molho de tomate também. E aí eu já cortei tomate, cebola, pimentão, não. Tem até pimentão aí, gente. Mas eu estou com preguiça de pegar ali. Mas já cortei os temperos aqui, ó. Cebola, tomate, coentro e alho. E aí agora vou preparar aqui. O feijão já está no fogo. Que eu vou... Tem algumas marmitas que eu vou colocar feijão. Que o feijão está magrinho. Aí dá para eu fazer em algumas marmitas. E o negócio, gente, eu estou fazendo só com duas... Dois tipos de proteína. Que é a carne e o frango. Mas vocês viram aí que eu fiz almôndega de frango, almôndega de carne. Hoje eu vou fazer um frango com legumes. Mas também ali eu vou fazer uma... Uma lasanha de berigela. Vou fazer uma lasanha de abobrinha. E aí a gente vai inventando, né? Porque com as duas proteínas a gente vai fazer várias marmitinhas. E também usar de qualquer outra forma. Que não seja só frango frito, frango cozido, né? E aqui, gente, a cozinha fica desse jeito. Tua bagunça, ó. Olha para isso. A gente está... Eu estou fazendo toda hora uma coisa e parece que não termina de fazer. Aqui já está o frango. Vocês viram aí que eu recheei com tempero. Está vendo? Olha o franguinho. Está quase cozidinho. E aqui está as verduras que eu vou colocar. Estou abusando, gente, nos legumes. Estou botando bastante. Que isso que vai render nossa comida. Aqui tem vagens. Aí eu cortei desse jeito. Está lavado já. Cenoura. Cortei desse jeitinho aqui, ó. Batatinha. E chuchu. Está vendo? O chuchu também eu cortei assim, ó. Então, vou botar aqui rapidinho na panela de pressão para dar um susto e vou desligar porque eu quero o meu legume mais durinho, al dente. Dá uma mexidinha aqui para não quebrar muito o peito de frango. Por isso que é ruim, gente, comprar filezinho de frango. Filezinho de frango é ruim demais. Bagaça muito. E o franguinho com legumes já está aqui pronto, ó. Que maravilha. Só ficou com um pouquinho de água. Só que já já vai secar, ó. Que maravilha para a nossa marmitex. Olha a verdura como ficou. Já lavei aqui, já higienizei já o brócolis, está vendo? E eu lavo ele bem lavadinho. Depois deixo com vinagre na água de molho. Está vendo? E aí está aqui já pronto. A abóbora também. Eu estou usando dessa abóbora aqui, ó. Pense, gente, que isso aqui me dá uma agonia. Esse monte de coisa assim, ó. Essas coisas assim, gente, ultimamente. Que fica um bocado de coisa grudada uma na outra, assim. Aí me dá um gíndio por dentro, assim. E você acaba de rir, porque eu começo a ficar me coçando. Vocês também são assim? Vê esse monte de coisa assim, grudada na pele, assim. Ai, meu Deus. Isso me dá um negócio assim. Mas aí eu vou descascar esse casco dessa abóbora, gente. É duro. Aquela outra abóbora, que é laranja, é molinha. Mas isso aqui é duro, duro, ó. Para descascar isso aqui. A batata doce já está de molho. Para a gente fazer nosso purê de batata doce. E os legumes eu vou fazer no forno. Só que aqui está faltando eu colocar cebola e abobrinha. Então vai ser purê de abóbora, purê de batata doce e legumes no forno. E aqui, gente, eu vou fazer um negócio diferentezinho aqui, já já, para mostrar para vocês. O frango aqui, ó. Já estou tirando da panela de pressão, porque como eu estou usando... E as verduras ainda estão al dente, né? Está bem durinha ainda. Então, para poder congelar vai ficar muito boa, ó. Que maravilha. Está bem cheirando. Gente, por que quando a gente cozinha com azeite doce, com azeite de oliva, o gosto fica diferente? E por que, hein? Olha para isso. Franguinho com legumes, ó. Que maravilha. Agora já vou lavar aqui a panela de pressão, que é para poder cozinhar logo a batata. Já cozinhei a batatinha aqui, ó. Batata doce. Eu vou tentar bater aqui no processador. Eu gosto, quando tem pouca, passar na peneira, que fica aquele purê bem leve. Mas como tem muito e eu estou querendo adiantar aqui, eu vou passar aqui, ó. No processador. A realidade aqui, gente, ó. Da criança. Criança chorando. O maridão teve que dormir, que ele fez feijão. Fez a comida e hoje ele vai para o trabalho. E aí, Luquinha está ali no chão chorando. João, mas Lara não olha ele assim. E aí, eu tive que botar aqui a cadeirinha dele. Dar essas colheres aqui para ele brincar, ó. Enquanto termina aqui, ó. O purê de batata, ó. E pior de tudo, gente, que eu amei. Eu agora só vou fazer purê aqui, porque ele fica lisinho mesmo, ó. Lisinho, né? Porque aqui ainda não bati todo. Tá vendo? Fica lisinho mesmo, ó. Fica igual, igual, como bate na... Passa na peneira. Quem é que gosta aí de purê de batata doce? Uma delícia, ó. Com o caldinho do franguinho aqui, tá maravilha. Já fiz aqui, gente, o purê de batata. No processador de batata doce. Olha como é que fica, bem amarelinho. Eu agora vou botar papel filme e vou levar para a geladeira. Porque, pessoal, eu quero montar as marmitas tudo de vez. Já aproveitei e deixei uns legumes assim, cortado, ó. Para eu fazer no vapor. Eu temperar com... Com azeite doce, sal e... E orégano, mas ainda está cru. Aqui está a abóbora, tá vendo? Que eu vou bater também aqui no triturador. Que eu vou fazer o purê de abóbora. Eu aqui, eu estou inventando, viu, gente? Quero fazer um macarrãozinho de abobrinha. Tá vendo? Macarrãozinho de abobrinha. E aí, eu só tenho esse ralo aqui, ó. Tem um ralo aí, gente, que fica grandão, né? O macarrão. O meu não. O meu vai ficar assim, desse jeito. Se não der certo, eu vou fazer omelete no forno. Mas eu vou ver o que é que eu faço aqui. Estou aprontando aqui. Já peguei aqui, ó. Duas berigelas. E eu vou fazer uma lasanha de berigela aqui. Para nosso almoço saudável. E aí, já fiz um molhinho aqui também, ó. Botei manjericão. Botei azeite doce. Olha que maravilha de molho. Bonito tá, né, gente? Cheirando também tá. E aí, eu botei um pouquinho só de queijo parmesão ralado. Para tirar um pouquinho da acidez. Quando eu cortar, gente, a berigela. Eu vou passar ela num azeite doce rapidinho. Agora que vocês viram aí que eu já cortei, tá vendo? Todinha, tá vendo? Tem que deixar assim, grossinha. Porque como eu vou passar ela na frigideira. Para ela não amolecer demais. Aí, eu vou estar usando tempero. Luquinha está ali reclamando, ó. Você pode estar usando o tempero que você quiser. Eu vou estar usando esse daqui, ó. Fica muito bom. Você pode usar pimenta com milho. Tempero baiano. Limão pepe. O tempero que você tiver, você pode estar usando. Eu vou usar esse daqui, temperinho baiano. E vou misturar aqui, ó. E vou passar nela toda. Já fritei aqui. Não precisa fritar, tá vendo? Gente, é só para dar uma passadinha. Tá vendo? Para dar uma amolecidinha nela. E ela não fica amargando. Pense em uma lasanha que é gostosa. Ninguém disse que é de berigela. Olha aí que maravilha. Saudável e saborosa, né? Saudável e saborosa. O molho aqui, ó. O molho prontinho para que o molho. Eu provei esse molho. Está muito bom, viu? Não é? Com manjericão mesmo. Está uma delícia. Primeiro de tudo é botar uma camada de molho, né? Depois, a berinjela. Lá vai ter uma atrapalhão, tá vendo? Berinjela. E para quem quer fazer uma lasanha, tem que botar bastante... Tem que comprar bastante berinjela, viu? Porque eu comprei duas pensando que ia fazer umas quatro ou cinco. E olha aí, ó. Não deu para nada, tá vendo? É uma berinjela para uma marmita, não é? Pode ir, mãe. Está gravando. Não mostra minha bagunça aqui, não, viu? Pelo amor de Deus. Eu mostro aqui, ó. Mas não tem nada, não, mãe. Ali é a realidade, aquilo ali. Aquela bagunça ali. É vida de YouTube, né, filha? É. Já vamos, várias receitas aí para a nossa marmita aí. A vida de mãe, dona de casa, que trabalha em casa é assim. Mãe, dona de casa, que trabalha em casa é assim. Mãe não para e acumula bastante coisa. Aqui tem molho. Aqui tem abobrinha. Que eu cortei ela bem fininha, tá vendo? E passei na água quente. E não tem essa ali, ó. Botei aqui uma peneira para poder escorrer. Porque a abobrinha é danada para... Para soltar água. Para soltar água aí. Franguinho desfiado, delicioso. Esse franguinho aqui, ó. Tá bem temperadinho. E um pouquinho de queijo. E masjericão, viu, gente? Vamos montar aqui essa lasanha? Tá até de trança hoje. Olha a trança dele, que bonita. Você tá de trança, é, Lucas? Para começar minha educação alimentar, a primeira coisa que eu fiz a compra foi dar a balança digital. Que é para eu poder me pesar e ver como está meu peso. As vasilhas plásticas que eu comprei para poder fazer minhas marmitas do dia a dia. E vai me ajudar bastante. Olha para aí como é boa essas vasilhas. Mas é, olha para aí. E é barata, barata. Eu acho bem baratinha, né? Vem quantas mesmo, né? Vem 24 por 23, não foi? Foi 22. 22 reais, eu acho. Olha como é que fica bem bonitinha nas vasilhinhas. Como vocês viram aí as almôndegas de frango. Já preparei aqui um molho. Vou fazer ela ao molho. Depois vou deixar ela cozinhar no molhinho aqui, ó. Que maravilha de molho. E aí agora, ó, é só colocando aqui as almôndegas. Toda bem firme. Que maravilha cozinhar ela assim, ó. Já terminei aqui de preparar tudo aqui. Dá um pouquinho de trabalho. Necessita de tempo. Mas nosso dia a dia vai agradecer durante a semana aí. E é bom, né, gente? A gente está comendo com qualidade, saudável. Ter uma educação alimentar. Porque às vezes a gente passa do limite comendo várias besteiras, fritura. E, gente do céu. E é o sabor, é surreal a gente comer as comidas assim de qualidade. E eu estava olhando de forma equilibrada. O tantinho certo. E nosso dia a dia também vai agradecer. E sabe o que eu estava reparando, gente? Que não gasta muito, não. Às vezes, nossa comida do dia a dia, que é fritura, isso e aquilo. Gasta mais do que essas comidas saudáveis. Porque eu estava olhando que com peito de frango, duas bandeiras de peito de frango, eu fiz três opções. A carne moída também. Tanto que aqui eu só estou usando peito de frango e carne moída. Deu para fazer vários pratos diferentes, né? Para a gente não estar montando as vasilhas, as mesmas. Deu para a gente fazer tudo de qualidade, tudo saboroso, tudo bem gostoso. Abusamos bastante aqui das verduras, né? As verduras. Olha para isso, gente. O tanto de coisa. Eu acredito que vai dar para a gente estar montando aí 28 marmitas. E ainda vai sobrar. Que aí eu vou estar colocando em outras marmitas diferentes. Mas eu estou encantada. Eu vou fazer isso mais vezes. Uma que vai fazer bem para a minha saúde. Vai fazer bem para a saúde da minha família aqui. E é isso, gente. Eu vou vir aqui para poder mostrar para vocês como é que ficou esse maravilhoso almoço aqui saudável. Eu preferi fazer o purê de batata doce. Que maravilha. Olha para isso. Muito bom. Aqui está o frango desfiado temperadinho também. Que maravilha. Aqui está o purê de abóbora. Essa abóbora aqui, gente. É aquela abóbora da casca verde. Que maravilha. Purêzinho. Ó. Aqui está os legumes que eu botei assim também. Minha vagem, gente. Está dessa cor aqui. Porque no mercado onde eu comprei, as vagens já não estavam tão verdinhas, né? Porque fica tão bonito quando fica verdinha assim. Então, mas como eu queria comprar, eu comprei assim mesmo. Estou usando, ó. É brócolis, cenoura, vades e chuchu. E aí eu dei uma temperadinha nela. Com azeite doce e sal. Mas você bota o tempero que vocês querem. Aqui também tem a carne moída temperadinha. Está vendo? Bem sequinha. Aqui também vocês poderiam botar ervilha, milho. E eu tenho aqui em casa. Só que eu esqueci. Mas aqui nas suas casas, gente. Se vocês tiverem, você também pode botar. Aqui também tem o feijão só temperadinho. Está vendo? Algumas marmitas aqui, gente, eu vou botar feijão. Mas aqui eu quero mesmo ir a de milho. A gente não vai botar. Mas como o maridão gosta de feijão. Algumas dessas marmitas eu vou estar colocando. Aqui tem as almôndegas de frango. Que eu fiz. Olha que maravilha, gente. Rende bastante. Vocês viram aí, né? No decorrer do vídeo antes aí. Que eu fazendo. Olha para aqui. Olha as bolinhas. Você faz as bolinhas do tamanho que você quer. E é uma almôndega ao molho, né? E aqui tem a almôndega de carne moída. De carne. Olha que maravilha. Com molho bem grossinho. E rendeu bastante. Olha aqui. Aqui tem o famosinho arroz branco. Com brócolis. Está vendo? Eu dei uma recheada nesse arroz, gente. Com alho. E brócolis. E azeite doce. Azeite de oliva. E aqui está nosso frango com legumes. Como está bem bonito esse franguinho. Bem sequinho. Olha para isso. Que maravilha. Cheio de verdurinha. Olha para isso. Que maravilha. O gosto, gente. Está surreal. Então, gente. Deu para a gente fazer isso aqui tudo. Fora que vocês viram aí, né? Que eu gravei para vocês. Fazendo a lasanha de berigela. E de abobrinha. Essa daqui, gente. É de abobrinha. Com molho e frango desfiado. E o queijo. O queijo está assim, gente. Porque quando eu montei ela, estava quente. E a daqui é de berigela. Com molho de aboloiza. Olha que maravilha. É uma... Bem caprichada, gente. Eu acredito que esse tanto aqui. Porque essa marmita aqui, ó. Ela é de 500 ml. 500 ml que fala? 500 ml. Então, eu acredito aqui que quem comer ela com arroz aqui, dá para comer à noite. É. Para quem quer comer bem, para ficar bem satisfeita, come tudo. Mas dá até para a janta e para o almoço. Para quem está fazendo a reeducação alimentar. Está comendo pouco. Olha para isso que maravilha. Fica bem saborosa aqui. Como é que pode? A gente fala assim. Ah, lasanha só é boa com massa. Com abobrinha e com berigela, fica muito bom. E aqui, gente, está as vasilhas que eu botei, ó. Agora, vamos montar essa marmita aqui. Olha que maravilha. Como fica tudo bem bonito. E aí, gente, está as vasilhas que eu botei, ó. E aí, gente, está as vasilhas que eu botei. 23 marmitas certinhas. Vocês acreditam? Deu a quantidade que eu comprei. Eu pensei que ia sobrar para eu poder botar nas minhas marmitas que eu tinha, já tinha aqui. Mas não deu. Então, só deu 23 marmitas. A quantidade certinha que veio no pacote. Eu agora vou virar aqui para vocês. Gente, como fica bonito. Eu acho que as verduras dá toda diferenciada. Eu acho que a gente vendo assim, acho que a gente acaba comendo com os olhos, né? Tudo que a gente vê assim, a gente acaba comendo com os olhos, né? Para ver se é boa mesmo. Olha para isso aqui, gente. Ó, 23 marmitinha. Olha como é que fica. Bem bonito. Olha como é que... Meu Deus do céu, eu estou sem acreditar. Olha para aqui que capricho. E é a marmita, gente, que pega bastante, viu? Olha o arrozinho como é que ficou. Olha que maravilha. Foco, viu, gente? Foco aí, viu? Olha para isso. Minha lasanha de abobrinha, lasanha de berigela. Olha o macarrãozinho aqui, ó. De abobrinha com arroz branco e almôndega de carne. Olha que prato bonito. Meu Deus, que marmita bonita. Olha para aqui. Carne moída com purê de abóbora e franguinho. Ih, meu Deus. Olha para aqui que lindo. Fica muito bonito, gente. Fica um encanto mesmo. Bem saborosa e bem caprichada. Olha para isso. Vou começar agora a tampar aqui, ó. Se o maridão colar com a gente mesmo, comigo e milha aí, mais ou menos oito dias aí, o maridão comendo com a gente. E se for só para mim e milha aí, vai durar mais dias, né? Mas eu quero também que o maridão entre também no foco, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí do meu dia fazendo aí as marmitas para durante a semana uma comida saudável, boa. Que é isso que é importante. Tchau, 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 tchau.